Cara, o que eu acho interessante, que de uns dias pra cá, não sei se você tem notado, a gente forrozeiro aqui, a gente tem sido muito apunhalado por algumas pessoas que estão em púlpito, algumas lideranças, não sei, né Lobão? E assim, cara, o que é interessante, que nós como forrozeiros, olha a nossa importância, mesmo sendo do mundo, né? Mesmo sendo do mundo. Ressaltando que é o seu trabalho secular. Não, peraí. Ele vai pra outro ponto. Eu vou pra outro ponto aqui. O ponto dos forrozeiros sustentarem várias igrejas. Vamos aqui pro ponto aqui, vamos pro primordial. Irmãozinho, agora eu vou fazer como Jesus. O que eu vou estar fazendo com esse povo aqui que tá ação? Se esse aqui tá todo perdido, eu tenho que correr atrás do perdido. Onde eles dizem que tá o povo perdido? Não é lá no forró que eles falam? Beleza, que tá bebendo, que se a gente for entrar em conceitos bíblicos aqui, tem várias coisas que realmente tá errado, né? É o que eles falam, né? Sim, sim. Beleza. Show. Legal. Massa. Só que esse povo ruim que tu tá falando, e que tu tá falando, e que tu tá apontando, que tu tá metendo a ripa, a palavra de Deus, ela foi feita, não foi pra ferir, não, filho. Que eu saiba, Deus, ele é amor. Se eu for aqui citar aqui versos de Gênesis até Apocalipse, Jesus, ele sempre foi aquele acolhedor, ele disse, vai e não peca mais. Vem para o ferido, né? Vem para o inferno. Tu pecou, tu viu? Cadê os homens que te apontavam? Tu vai, mas não peca mais. Se a gente for falar aqui também, Deus disse assim, eu amo o pecador, mas abomina o pecado. Então, se a gente for aqui puxar trechos aqui, nós vamos longe, certo? E eu tenho visto esses dias, Lobão, a galera tacar o pau na gente. As lideranças nas igrejas estão fazendo isso? Isso, de algumas igrejas sim, eu não vou dizer de todas. Mas aí não é uma contradição, porque assim, muitos forrozeiros e cantores mantêm obras, né? Eu ia falar isso agora. Constroem obras. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Eu, eu não tô dando com a direita pra esquerda ver, Deus sabe da minha vida. Melhor do que qualquer pessoa que tá aí na audiência aí. Meu irmão, por quantas igrejas eu já dei um carro? Faz aí pra gente levantar um dízimo. Sacrificou mesmo um carro? Carro, vários. Duzentos mil? Por que não? Pra pessoas que oram. Sou dizimista puro de 10% do que eu ganho, como tá lá em Malaquias. Poderá um homem roubar o Senhor? Ter benefício nisso e paz no seu coração? Cara, eu vejo algumas coisas aqui e acolá eu levo uns puxãozinhos de orelha, né? É normal de quem tá conduzindo a situação, né? Eu não posso também puxar a orelha da mesma ou do mesmo. É normal de quem tá conduzindo. Mas assim, cara, eles têm que estar metido a pancada na gente, pra gente começar a falar do forró. E é interessante que quem leva esse povo às pontes de ter muita gente na igreja, somos nós. Deus tem usado de nós, forrozeiros, de nós que estamos no mundo, pra levar. Como foi de muitos de nós que apareceu nessa pandemia aí, muita gente que tá na igreja, que tem dons espirituais ou tinha, ou fazia de conta que tinha, foi abençoado em várias casas. Em várias casas, porque iam lá fazer encontro de casais, eram sete casais ali que já ofertavam, que já deixavam, que ajeitavam as coisas. Entendeu? Os forrozeiros. Então, parece que nós estamos vivendo uma época em que nós, Deus usa da nossa vida, pra gente levar, é coisa pra, como é que a gente pode dizer assim, as ofertas, pra essa questão de igreja, de toda a situação, e nós estamos virando lepra. É isso? Lobão, nós conhecemos a palavra? É assim? Lobão, nós conhecemos a palavra?